Carita Augusto Rodrigues dos Santos, de 18 anos, foi encontrada morta dentro de casa em São Luís de Montesbelos, na região central de Goiás. O corpo foi encontrado com várias facadas. O principal suspeito do crime é o companheiro da jovem, o segurança Valdivino de Jesus Damas, de 50 anos. A faca utilizada no crime foi encontrada em cima da pia. Segundo a polícia, Carita foi morta na cama do casal. Tentou fugir, mas acabou morrendo no portão de casa. Os vizinhos é quem viram o corpo e chamaram a polícia. Eles disseram que na noite anterior ouviram barulho de briga de casal. A suspeita é de que Valdivino teria matado a mulher, tomado um banho e fugido. A relação dos dois não era boa. As brigas eram frequentes. A família da Carita era contra o relacionamento porque a mulher era sempre agredida pelo marido. O motivo? Ciúmes. Na última quinta-feira, Sandra Elisa Santos, de 32 anos, foi assassinada a tiros pelo marido. Tiago Henrique da Paz matou a mulher nessa casa em Goiânia. Ele foi preso horas depois do crime. Segundo a família, ele sempre foi violento. O pai da Sandra contou que há dois anos Tiago já havia tentado matar a mulher com um facão. Desta vez, ela não teve a mesma sorte. Ela agrediu, passou o facão aqui no pescoço dela, não matou porque não era o dia. Foi preso, preso e depois saiu. Aí ela resolveu, certamente, voltar. No mesmo dia, Mônica Gonzaga Bentavini foi morta pelo companheiro em Goianira, região metropolitana de Goiânia. A jovem de 23 anos levou um tiro no rosto do homem que ela se relacionava há seis meses. João Carlos Arantes foi preso em flagrante no hospital da cidade. Ele disse à polícia que atirou na mulher sem querer durante uma discussão. A intenção dele era assustar a Mônica porque ele queria ver as mensagens no celular dela. A polícia descarta essa possibilidade, já que o homem sabia manusear a arma e as brigas entre o casal eram constantes. No velório de Mônica, a família estava desolada. A gente vai chamar a atenção da autoridade porque nós estamos cansados já. Todo dia morre uma mulher, todo dia fica por isso mesmo. Amanhã vai morrer mais uma e minha sobrinha que está aqui vai ser esquecida. Até a próxima. E aí Obrigado.